Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decor e Sacaro, seja diferente, seja exclusivo e Lecloé Atelier. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? No Entre Nós dessa semana vamos trazer dicas de como manter o coração forte e saudável para uma vida longeva. E o nosso convidado, Netomé, é o doutor, o cardiologista, doutor Beretta, que também está presidente da Unimed de Capivari. E se você aí quer ter um cabelo tão bonito quanto o do Alex, traremos o cabeleireiro Anderson Marques para dar dicas para a gente de como cuidar do nosso hair. É muito bom, e a desenvolta e talentosa apresentadora, deixa eu ver quem é, você, vai trazer uma matéria bem legal que ela fez nas ruas de Sorocaba. Você conhece hipnose astrológica, Alex? Pois é, a hipnose astrológica ajuda você no autoconhecimento, dando uma vida mais profunda das informações que você merece saber de você mesmo. Tudo isso, e muito mais, aqui no Entre Nós. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Entre Nós, sempre com muita alegria, com muita descontração, né? Bom humor, que não pode faltar, irreverência e boa informação, que é o mais importante na vida de toda a comunidade, principalmente a nossa, brasileira. Ah, Netomé! Olá! Tudo bem, Gatona? Bem, e você? Tá linda hoje! Muito obrigada! Tudo de preto? Não, é preto e azul, Alex. Ah, desculpa, eu acho que eu estou olhando para a parte de cima, estou olhando para a parte de cima. Estou combinando com ele. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos novamente, né, Alex? Levando tudo que é de melhor para as pessoas. Melhor mesmo, porque você sabe que uma coisa que é muito importante, e eu sempre falo e acredito que vocês também concordem, que é a prevenção. Na vida, tudo tem que ser preventivo. Tudo. O planejamento familiar tem que ser preventivo, certo? Tudo que vai fazer no próximo ano tem que ser planejado, e a saúde não é diferente. E uma das causas que mais mata no mundo, aliás, a que mais mata, são os problemas cardíacos, né? É verdade. E a gente é uma bomba relógio silenciosa, que muitas vezes ela informa, assim, de... Na hora que aconteceu. Impactantemente falando, né? Bum! Acontece e a pessoa infartou. E essas pessoas, na maioria das vezes, tem menos de 50 anos, só porque tem uma base abaixo de 55 anos é onde acontece o maior número de infartos. Exatamente. E lembrando que eles são fulminantes. Quanto mais jovem a pessoa infartar, menos a chance dela sobreviver. E outro detalhe também é que você, que bonitão ou bonitone, que quer praticar um exercício físico, fazer aquela caminhada mais rápida, ir para a academia. Uma cirurgia plástica. Não, e quer para uma academia também? Tem que se cuidar. Tem que fazer uma prevenção, que custa fazer um eletrocardiograma, uma análise rápida para fazer uma avaliação 100% do seu coração. E como está o seu coração? Meu coração, meu coração está batendo forte. E saudável? Saudável, eu pratico esporte, não sei, né? Quem vai responder isso para a gente é o doutor Beretta, que está aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Cardiologista. Cardiologista. Com pós-graduação em... Em medicina esportiva. Que é uma maravilha, né? Sim. E o senhor também está presidente da Unimed de Capivari. Presidente da Unimed de Capivari. É o Mr. Presidente, seja bem-vindo. É um bem-vindo. Você sabe que quando eu terminei cardiologia, o cardiologista naquela época tinha medo de movimento, tinha medo de atividade física. Porque o cardiopata, até então, em 30, 40 anos atrás, ele tinha que ficar quieto. Você tem uma cardiopatia, não se mexe, ele fica quieto. Aí, ao longo do tempo, se estudou que atividade física faz bem também. Desde que planejado e graduado. Aí que apareceu a reabilitação cardíaca para os doentes. Então, essa pessoa tem que fazer e deve fazer atividade física. Qual é a importância dessa avaliação cardiológica antes das atividades físicas? Antes de iniciar um projeto de começar a se exercitar? Veja bem, se ele é sedentário, eu acho que ele tem que saber o que ele tem, como ele é, o que ele pode. O que não pode, né, doutor? O que ele não pode. Atividade física é alguma coisa que você tem que fazer. Você nasceu para andar. E se pensar que braço foi feito para pular de galho em galho, eu não posso discutir isso. Mas a função primordial do ser humano é andar. Você tem que andar. Então, essa é a primordial. Aí, existe, ao longo do tempo, atividade física esportiva. Atividade física dos atletas. Que se trata de uma situação em que ele vai utilizar todo o corpo de uma forma muito otimizada. E o coração, usando, chega de 30 vezes mais do que você está parado. Então, atividade física, de uma forma intensa, o seu contração chega a trabalhar 20 vezes mais. Então, como é que você sabe que ele pode suportar esse impacto? Um coração de um indivíduo normal, andando, ele bate 100 mil vezes por dia. E quando você faz uma atividade física, você chega a manter, dependendo do tempo, uma atividade aeróbica de longa duração, uma frequência cardíaca de 170, um batimento por minuto. Você já fez exame cardiológico? Já, já. Quais são os exames importantes? Pássio e estresse. Bom, a primeira coisa é tu ver a cara do médico. Eu já estou vendo a minha aqui. Eu já estou me sentindo no meu coração melhor, só que você está aqui. Já está batendo mais forte? Já. De preferência. E ele vai ter que tirar uma história para saber. Olha, na minha família, todo mundo morre de infarto. Quer dizer, uma história familiar é importante. E é uma coisa que você não consegue mudar, porque é genética. Ou eu tive lá uma determinada situação no passado, enfim, uma história clínica. Bem feita já te dá uma situação muito favorável. E a partir daí, o exame físico. Você vai examinar e vai tirar mais dados. E eu, particularmente, como cardiologista, eu acho que no fim de tudo isso tem que vir um eletrocardiograma. Doutor, então, esse indivíduo que já tem geneticamente na família, pai, mãe, cardiopata, ele tem que ter um cuidado maior com a saúde dele? Então, na verdade, hoje a gente tem uma série de exames aí para você avaliar risco. Risco matemático. E fazer prevenção de risco. Eu, pelo lado empresário agora, Unimed, eu tenho que fazer minha gestão de risco. E muitas vezes, eventos que podem ocorrer, se você estiver fazendo aquele bem feito, ele não está ocorrendo, você não pode dizer que não vai ocorrer. E é o que acontece com o teu corpo. Hoje a gente vê muita propaganda de câncer de mama. Tem um certo volume de câncer de mama. É um exagero também, esquece do coração o que é que mais mata. Isso. Você fala do câncer, que o câncer mata, o câncer mata. Porém, os problemas cardiovasculares são infinitamente mais ocorrentes. A gente percebe, na verdade, que quando a mídia entra fazendo propaganda de alguma coisa, as coisas aumentam barbaridade. Eu, por exemplo, como tenho consultório, faço medicina esportiva, o pessoal tem falado muito pouco da cardiologia. Então, às vezes, não aparece aquele volume extra de pessoas. Já sei quando a gente pode fazer o mês do coração. Sim. Enjoem, viram os namorados. É verdade. Não tem o que é por rosa, novembro do toque, não sei o que. Vamos começar uma campanha do mês do vermelho. Olha o vermelho do coração. Do coração, aquele que bombeia. Vamos começar essa campanha através da Unimed Capivari. Quem sabe isso ganha espaço no cenário nacional. Mas, por outro lado, a facilidade de atendimento, o elétrico ficou viável, a consulta com o clínico ficou viável. E a consulta com o clínico, o pessoal corre. Quais são as principais doenças cardiovasculares? A doença cardiovasculares é a insuficiência coronariana, que é o... O que é isso? Que acarreta o infarto. O infarto do miocárdio é uma condição médica, súbita, aguda, e que vem de uma série de mecanismos que ocorrem no sistema circulatório do coração. Se o ser humano não tivesse infarto, pelo lado cardíaco, independente de outras doenças, ele ia viver sem ela. Porque, realmente, o que mata é um episódio agudo. Porque a doença vem e quando você nasceu, você já começa a ter. Claro que num nível muito baixo, um nível pequeno, e ela já começa a se formar defeitos dentro do sistema, e que isso, ao longo prazo, você vai lá e fortalece. Hoje, a molecada tá usando os andrógenos, esses medicamentos... Tô vendo o pessoal usar até testosterona... É, os hormônios, eles estão muito facilitadores, né, Alex? Todo mundo ficou como um médico com a internet, né? É, vai no senhor Google, no doutor Google, pergunta... Lá é anabolizante, eu tenho uma experiência que, garoto de 13 anos, magro, magro, chega lá, Doutor, eu quero engordar, que eu quero fazer musculação engordando. Quer fazer musculação engordando? Onde ele tirou isso? Ele quer engordar, fazer musculação. Ele acha que, com 12 anos, ele vai ficar daquele tamanho? Ele tá crescendo, e o crescimento... Na fase do estirão, né, doutor? Né, o crescimento horizontal. Aí você vai lá, dá impacto no cara, botando ele pra fazer luta, emunculação, peso na cabeça. Você vai acabar com o crescimento dele, ele vai ficar um negocinho, tá arrancado, pra fazer o quê? Você foge da... Realidade, da natureza humana. Da natureza humana. Doutor, como que a gente consegue prevenir uma doença cardiovascular? Olha, é muito fácil. Exame de laboratório, avaliação da história clínica... Periódicas, né? Você faz exame pelo sangue também, ou é só pelo check-up na hora ali? Exame de sangue. Exame de sangue, avaliação colesterol e tal. O grande vilão é o diabético. Isso, você colocou tudo o que você quiser na história. Botou diabetes nele, e essa pessoa é o vilão. Mas por outro lado, hoje, com o tratamento do diabetes feito de uma forma mais otimizada, essa pessoa pode viver anos, porque a gente percebe que há uma melhora da aceitação do controle da glicemia. Eu trato diabetes há 40 anos, e é uma dificuldade mudar a ordem de vida. Essa situação de a gente estar aqui fazendo essa apresentação, se diz respeito a que a pessoa não tem que ter medo de cuidar. E que hábito de vida é uma coisa que hoje tem um milhão de coisas. Se você quiser comer bacon, ovo, não sei o que, você come. Mas se não, você vai tomar o suco, que também é bom. O que se interessa, o que interessa hoje é qualidade da alimentação. Eu acho que quando eu nasci, a gente morava numa cidade pequena. Comia-se de tudo, né? Comia-se de tudo, porque também não tinha certas coisas. Mas muita coisa era orgânica naquela época. Tudo orgânico. Tudo. Não tinha geladeira, né, Alex? As carnes também eram concebidas. Não, não. Desculpa, gente, eu não conheço essas coisas. Ele nem deixa molhar o bico pra terminar a pergunta. É que eu ia falar pro doutor, antigamente, quando eu não tinha a geladeira, as carnes eram conservadas em banha e as pessoas não tinham índice de infarto tão grande. A minha mãe que eu servava carne em banha. Não é? E não tinha um índice de infarto tão grande, de doenças coronárias como existe hoje, por causa das gorduras, como o senhor já tinha dito. Vamos ser práticos. Vamos ser práticos. O senhor está muito polido, o senhor está com muita polidez como médico, né, pra falar com as pessoas. Agora eu vou ser mais fruto e grosso com você. O negócio é o seguinte, filha, aquela batata frita, certo? Aquele ovo cheio de gordura que você come. O ovo é bom, mas tem que ser cozido. O bacon. Tem nem o que tem a capacidade de comer. Macarronada com arroz. Ou doce de carboidrato no corpo, né, que gera açúcar. E a açúcar vai engrossar o sangue e supostamente pode causar um infarto. Quase um cardiologista, né? Nossa, olha um expert aqui, o senhor. Você é criar vergonha na cara. Ser humano, quando está fora, se você é aquilo que você come, já dizia o ditado, né? Tem que comer pouco, praticar o exercício, passar pelo cardiologista. Seja você rico ou pobre, não importa a sua condição financeira. O mercado está aí pra te atender. Então, o que o doutor está dizendo é o seguinte, quer viver mais, coma melhor. E quem come pouco, come de tudo um pouco. É, quem é exatamente. Pode comer um bocinho. Não é, doutor? Mas come um petit, assim, pequenininho, com cafezinho, depois do almoço. Café é bom pro coração? Eu acho o seguinte, uma coisa é o prazer, outra coisa é uma alimentação, vamos dizer, razoável. Porque o corpo humano, o que ele faz? Na hora que você se alimenta, ele metaboliza isso e guarda energia para a média de movimentos e média de atividade que você tem. Quando você aumenta o nível, a intensidade de exercício ou atividade que você está fazendo no trabalho, o teu corpo começa a guardar mais. Porque o que você gasta hoje, ele já está pronto desde antes de ontem. Então o senhor é aquele que depois, se for comer um churrasquinho, que o senhor tiver aquela picanha gordurinha, não pode comer, né? Come a gordurinha, tira a gordurinha. Vai ser até um pedacinho, o que que tem um pedacinho só? É esse que que tem que acaba acumulando gordura no sangue, né? E quando se comia tanto carboidrato, como você falou, era o tempo que pensava que a comida ia acabar ou que não tinha comida. Tinha na época, depois, a Segunda Guerra foi em 1945. Tem gente que, eu estou de 55, 10 anos. Então, existia uma situação filosófica de um hábito de que tudo que se produzia não ia sustentar a população como um todo. Então nós temos esse tipo de condição no teu subconceito até hoje. Se comer, se comer, comer, porque vai acabar. Não, não vai mais acabar. Tá sobrando a comida. Tá sobrando a comida. Porque a opção é trabalhar pra ganhar bastante, pra comprar comida com qualidade. Com qualidade. Colocar o óleo de soja pelo óleo de coco, por exemplo, né? Tomar o suco verde de manhã pra dar uma limpada em todo o sistema dos órgãos do corpo. Agora uma pergunta também, infarto em jovem, por que é fulminante? Na verdade, quando você vai, esse sistema nasce com você. A possibilidade de uma doença, que quando ela acontece no jogo, porque ela é muito grave. Essa doença, quanto mais tempo ela fica, mais o teu corpo consegue arrumar formas de se virar com ela. Então, o que a gente chama de circulação colateral. Então, você fez um entupimento aqui, a tua arteira consegue dar a volta. Ela consegue fazer outras... Ela cria subterfúgios pra... Por lá. Se é um infarto num paciente de 80 anos, até ele tem muito mais situações. Mas a morte do infarto, na verdade, é por arritmia. Né? 30% poderia ter uma arritmia grave e morrer. Né? Então, você pode morrer no infarto. Não é especificamente só por aquela obstrução. Você faz uma arritmia grave, num infartozinho pequeno e morre. Tá aí os cardioversor, hoje em aeroporto, né? O DECA, ele chama, que é um desfibrilador automático, em que você coloca no indivíduo e consegue ressuscitá-lo. O negócio é comprar um desse. Não, o negócio é a gente investir na saúde, na alimentação, como você disse, e na prevenção. Na prevenção. Você viu o que você faz esse tempo? Eu tenho, vou fazer 42. Não, você tá dentro do índice aqui, ó. Mas eu me cuido. Até 55 anos de idade, que 40 por... A maioria das pessoas morrem com 55 anos de idade pra baixo. Sim. Mas... Você fazê passando dessa idade e tá mais livre, então, do infarto? Olha, existe uma gama de coisas que, ao analisar pessoalmente, eu vou dizer se o seu risco é maior que o dele. Exame de laboratório, a própria circunferência abdominal é importante. Hoje, eu avalio muito mais a circunferência abdominal do que o peso. E o eletro, como o senhor disse. O eletro, cada um, ele já tem situações... Gente, é indolor, em menos de 5 minutos já sai o resultado pro doutor. Sim. Então, invista em vocês, né, Alex? Com certeza. Invista na prevenção, na saúde, consultem um cardiologista. Tem que ver o que tá aqui dentro, gente, porque aqui é consciente. Foi bom você falar. Pra fechar a nossa conversa, que acabou o nosso tempo, doutor Beretta, quais são os principais sintomas que tá levando a gente a um problema cardiovascular? Olha, hoje, como o acesso a pronto-socorro, o acesso ao PA é muito rápido, qualquer desconforto torácico, qualquer desconforto torácico esquisito, ou até uma dor na região da boca do estômago, se você desconfiou disso, vai num PA, faça um eletro. E se o médico desconfiar mais, existe um negócio, um protocolo de dor torácica. Você vai passar por uma escala de exames laboratoriais e eletrocardiograma selhado. Se você ficou lá, às vezes, 12, 24 horas, não deu nada, dê a mão pro céu, que você ganha na loteria. Doutor, obrigada, foi um prazer. Deixa eu falar uma coisa, você é uma pessoa muito agradável, viu? Muito obrigado. A Elet é uma pessoa elegante. Muito obrigado. Muito agradável e inteligente. Eu gosto disso. Doutor, obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Prazer é nosso. Sempre bem-vindo na cidade de Sorocaba, viu? Sempre. Quem nasce em Capivari é? Capivariano. Capivariano? Capivariano. E agora, o Alex tem um recadinho pra gente. Gente, deixa eu falar da Cinema Decor. A Cinema Decor tem feito um sucesso tremendo na cidade de Sorocaba e região, pelo bom gosto dos seus móveis, do design que ela oferece, principalmente para os profissionais da arquitetura. E ela tem atendido não só o Brasil, mas fora do Brasil também, porque se conectou com o que existe de melhor da arquitetura e do bom gosto. A Cinema Decor oferece diversidade em seus móveis, no estilo, principalmente para o cinema dentro de casa. Quem não sonha ter um cinema dentro de casa? Esta é a grande proposta da Cinema Decor, que surge com os projetos, né? Pra você ter a sua sala própria de cinema, mas também muitos e muitos móveis. Na Cinema Decor existe uma exposição maravilhosa, onde é a oportunidade de você buscar a peça ideal para decorar a sua casa. É por isso que a Cinema Decor, da nossa querida amiga Liliane, vem feito muito sucesso na cidade de Sorocaba e toda a região. Prazer falar da Cinema Decor, que tem, acima de tudo, muito bom gosto na arquitetura. Há 50 anos no mercado, a Comfort PES Podologia é referência em tratamentos podológicos com alto nível de conhecimento e tecnologia. Nossos profissionais são certificados com excelência, o que confere os melhores resultados nos tratamentos de calos e calosidades, micoses, prótese de unha, verruga plantar, cuidados de pés diabéticos e corte de unha adulto e infantil. Prevenimos, diagnosticamos e tratamos a saúde dos pés com carinho e o conforto que só a Comfort PES Podologia pode oferecer. Marque a sua consulta e deixe os seus pés nas melhores mãos. O maior vilão dos tempos atuais? O estresse. Ele pode afetar homens e mulheres, causado pela exaustão física e mental. O estresse afeta diretamente a vitalidade e a disposição de todas as pessoas. E ter estilo de vida mais saudável inclui uma vida sexual ativa. Vida sexual ativa traz felicidade. Felicidade traz confiança em tudo. Então se você está precisando de ajuda para melhorar a vida 2 e mudar de vez a realidade que está passando hoje, conheça a solução que a Natofibras traz para você. Grand Senior, um suplemento de vitaminas e minerais que pode te ajudar a ter mais disposição e aumentar seu desempenho sexual. Grand Senior pode trazer a sua disposição de volta, trazendo muito mais vitalidade para o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? Não tem contra-indicação. O que você está esperando? Recupere a sua vida sexual comprando agora mesmo o seu Natofibras Grand Senior. Natofibras, você bem de novo. Natofibras, você bem de novo. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. deve ter feito um agrisalho, que é... Você gosta de cuidar do seu cabelo, não gosta? Isso aqui não é agrisalho, são fios de prata e uma cabeça de ouro. Não nonzinho, macie o corte. Fios de prata e uma cabeça de ouro. Por que corta? Pode continuar. Eu ri. Não tem problema, continue murmura. Então vai. Então vamos. É. Fios de prata... Gente, eu ri. Fios de prata e uma cabeça de ouro. Bom, eu tenho o quê? Fios de ouro numa cabeça do quê? Deixa pra lá. Bom, gente, a gente sabe que cabelo... É, o seu cabelo é ouro, né? É ouro, então. É que nem o seu cabelo não cai, seu cabelo. Tem pouco cabelo, parece. Não, meu cabelo é que nem de cabelo de boneca barbs. Pegou piolho quando era criança? Peguei. Os meus piolhos eram verdes. Era extra... Piolho verde? Era verde. Porque, gente... Então, peraí, minha filha. Então você tem um monstro na cabeça. Não, porque eu não nasci pra ser igual a todo mundo. Então o meu piolho tinha que ser diferente. Olha, você já fez eu contar aqui no programa que o meu medo de bombeiro ia fazer cocô atrás do sofá. Agora que eu tive piolho verde, a gente vai... Piolho verde? A gente vai desvendendo aqui pra vocês os nossos poders, né? Eu tô com a Antigues Marques, que é um especialista, um cabeleireiro super descolado. Mas deixa eu terminar minha colocação. Não, agora vai terminar. Preciso. Peraí, peraí. Então vai, termina, então. É impossível o negócio. E a gente sabe que o cabelo é a moldura do nosso rosto. E nada melhor do que a gente trazer um especialista pra falar sobre cabelo. Hoje nós estamos aqui com o Anderson Marques. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, meu amor. A gente tá com o cabelo arrepiado pela nossa entrada. Vem com o meu piolho verde. Ele tá com o cabelo arrepiado. Ele arrepiou o cabelo. Ele tava sentadinho. A hora que ele ouviu o piolho verde, ele veio... Piu, cabelo verde. Gente, eu sou exótica. Desculpa. Deve ter uma anelinha, né? É, era, gente. Ele era isso todos nós. O meu era um piolho azul, né? Porque sangue azul, é coisa de mediterrâneo, de... Então, gente, cada um tem um piolho que merece, exatamente. Anderson, conta pra gente. O que é preciso fazer pra ter um loiro divo? E o que é um loiro divo? O loiro divo é nada mais ou nada menos do que um cabelo de um loiro de revista. Só que são poucos profissionais em Sorocaba que usam os produtos qualificados para chegar até um loiro divo. Só tem uma técnica que tem produto pra isso. Tem, tem que ter uma técnica. Quais são? Tem vários. Eu não vou citar o nome de produtos, mas como já tiveram no meu salão, a gente já teve várias pautas, então conhece os meus produtos que eu uso. Então, eu devolvo toda a integridade do fio na hora que a cliente sai do salão. Então, uma coisa que eu acho muito errado são cabeleireiros que fazem o loiro e acham que todo mundo é especialista. Ninguém é especialista, todo mundo tem a aprender. O loiro divo é aquela mulher que se satisfaz, aquela mulher que se olha no espelho, que se deseja e se acha bonito. Isso é um loiro divo. Não aquela mulher que chega no salão e paga mil e pouco, mil e quatrocentos e ainda saem insatisfeitas. Então, tem produtos certos, na hora certas. Eu trabalho com dez marcas de pó descolorante. Depende do tipo do cabelo também, é isso? Depende do tipo do cabelo. Agora mesmo, eu vim correndo pra cá, estava com o cabelo desde as dez horas da manhã. Nossa, André. Mas ela saiu uma loira diva. Ficar loira, pra sair uma loira diva demora. Demora? Demora. Alex, a gente tem uma equipe que saiu às ruas pra fazer as perguntas pro Anderson, não tem? Tem. Vamos ver a primeira pergunta, então. Vamos conferir? Olá, qual a temperatura ideal pra lavar os cabelos? A temperatura ideal pra lavar um cabelo, todo mundo acha que tem que ser quente. Não é. A temperatura ideal pra se lavar um cabelo, principalmente loiro, pós-química, tem que ser fria. Depois que você faz a química. O frio é melhor pra tudo, não é, Anderson? O frio é melhor pra tudo e principalmente pro cabelo. Por quê? Você já tá com a química no cabelo. Você retirou a química. Já é aquecido, né? Já é aquecido. Você retirou a química, você vai colocar água quente. Primeiro, se o seu lavatório não tiver um filtro como o meu tem, né, pra tirar o cloro, então ele vai delatar. Na hora que ele delatar... Nossa, eu não sabia disso. Tá vendo? Ele vai destruir. E ele fica com um brilho incrível, não é, Anderson? Sim. Lavar o cabelo na água fria... E sem cloro. Dá um brilho. Com o filtro dele, ele vai retirar o cloro da água. Mas ninguém gosta. A verdade é essa. Ninguém gosta de lavar o cabelo com água fria, acha que há... Não. Tem que ser. Mas na hora lava, gente. Resolve, né? Principalmente na parte do loiro. O loiro, se ele jogar a água quente em cima do loiro, depois que descolorir, ele vai danificar. Ou seja, o ideal, então, é a água fria. Água fria. É água fria. Pra não falar água gelada, pra impactar tanto. A verdade é essa. Bom, aí tem mais uma pergunta. Segunda pergunta. Eu gostaria de saber qual o período correto pra estar utilizando o shampoo anti-resíduos. A frequência ideal pra usar um shampoo anti-resíduo, ela não tem frequência. Ah, não tem? Não. Por quê? Porque, primeiro, a gente precisa da oleosidade. Todo mundo acha que a oleosidade é porquice. Não é. A oleosidade, simplesmente, é uma proteção do couro cabeludo. O seu cabelo está necessitado de óleos. Por isso que a gente, no salão, a gente trabalha com um mix de óleos para dar oleosidade e depois a gente faz o tratamento. Ah, então o senhor não pode tirar 100% a oleosidade do couro cabeludo? Não, a gente lava, mas shampoo anti-resíduo não é indicado pra nenhum cabelo. Shampoo anti-resíduo que vende perfumaria, vende em tal lugar, no supermercado, não adianta. Então só se usa no salão anti-resíduo? Ou pode se usar em casa? O anti-resíduo, ele não é nem recomendado pra vocês. Certo. Então a gente esquece anti-resíduo, né, Anderson? Não. É que nem tem muita gente que tem outro tipo de oleosidade que já é mais agravante. Vai mais pra uma seborréia, é isso? Isso. Aí tem os tratamentos certos. Já é uma doença dermatológica. Isso, aí tem que procurar o especialista Anderson Marques, que tem todas as máquinas que trata desde inflamação, aí entra com colágeno, aí sim a gente sensa. Com qual frequência você lava seu cabelo, Alex? Então, eu lavo uma vez por dia o cabelo e assim, agora no inverno, usando um pouquinho mais água quente, apesar de eu chegar no salão e usar água gelada. Eu gosto daquele impacto da água fria no couro, porque a cabeça já tá aquecida, né, aquela no dia a dia. Dá uma refrescância, uma aliviada. Mas eu lavo uma vez por dia, não compro o shampoo mais caro, acho que tem que usar o shampoo de qualidade. Sim, e noida tem que usar vários tipos de shampoo. Mas eu procuro cuidar, uma boa pomada, uma boa escova, né, passo o secador pra poder ficar com esse cabelo aqui de... Como é que é? Eu tô ficando com cara de gressim 2000, hein? Não, como você falou, que ficou bonito. Fios de prato e uma cabeça de ouro. Mais uma pergunta, roda aí pra gente. O que é bom pra evitar queda de cabelo? Tirando a parte genética, né, que a pessoa vem da família. Da alopecia lá. Não. A queda do cabelo, nada mais e nada menos, é o estresse do dia a dia. É o anticoncepcional que você troca. Ah, é? É o nervoso que você passa. Então todo mundo acha que a queda de cabelo... Ai, não, tô perdendo o cabelo. Alguma coisa errada no seu organismo. Mó alimentação. Você não tá se alimentando direito. Você não tá comendo. Você tá se estressando. Então tudo isso faz cair o cabelo. Tudo. Inflamação do couro cabeludo, que a gente já teve uma outra pauta falando sobre isso. Porque a inflamação do couro cabeludo, você chega a apertar o couro cabeludo, ele chega a afundar. Então tem que tirar essa inflamação. E fora os antidepressivos, né, que ainda acontecem. Ah, também ajuda? Ajuda, é. Ajuda a depressão e cai o cabelo, ou seja, deixa a pessoa mais deprimida ainda. Ou seja, tem que cuidar da saúde, se exercitar, vida saudável, comer bem, entendeu? Evitar o fumo. Ter um bom cabeleireiro aliado a tudo isso. O cabeleireiro é fundamental, né? No caso do Anderson aqui, que eu conheço o estúdio dele, ele é todo recheado com equipamentos de última geração lá. E tem toda uma preocupação técnica. Então acho que esses trabalhos diferenciados, que muitas vezes a pessoa até vai fora de Sorocaba pra fazer, dá uma procurada pra conversar com ele, faz uma consulta com ele e eu acho que você vai se surpreender aí. Ele tem muito dom além de tudo, né? Um belo de um cabeleireiro. Então ele tem toda essa técnica avançada, que muitas vezes poupa o seu tempo de ir pra fora. Uma chatice, né? Ter que sair daqui pra fazer cabelo em outro lugar. Aí já pega ele é o quê? Um estresse, porque é trânsito. A gente vai no final de semana, deixa os filhos, né? Ou vai dia de semana, não tem quando... Olha, procura ele lá pro salão dele, inclusive ele tem imagem do salão, mostra aí a imagem do salão dele. Ficou lindo o seu salão, né, Anderson? Tamo agregando ainda, bastante coisa. Tamo montando. Agora tamo montando um estúdio, bastante coisinhas. Você ficou muito tempo trabalhando no Jorginho, muito tempo, foi? Trabalhei 10 anos no Jorginho. Foi lá uma escola pra você? Foi. E lá você foi fazer os seus cursos, se aprofundou nas técnicas. Qual que é a sua principal especialidade? Loiro. Loiro? Loiro. Ah, o negócio dele é... É blonde girls. É blonde girls. É loiro e tratamentos, né? O nosso mais forte hoje, o carro-chefe, são as nossas máquinas de última geração, que nenhum salão tem, contanto que não é divulgado em lugar nenhum. Mas os cuidados com os cabelos cacheados, eles são realmente mais sensíveis? Então, os cabelos loiros que são cacheados, eles têm mais... eles têm que ter mais tratamento. Verdade? Porque, além de tudo, ou ele é fino ou ele é grosso. E os afros? Os afros, eles são muito mais sensíveis, tem que ter muito mais cuidado com eles. São bem mais fininhos. São bem mais fininhos. Até na parte de escovar, tem que ter produto certo, tudo alinhadinho, porque senão acaba dando... A gente perguntou, o cabelo de japonês, ele é grosso igual o do japonês? Não. O cabelo de japonês, ele é um cabelo que... o cabelo coreano, ele é grosso. O cabelo de japonês, ele é só... ele não chega a ser tão grosso, mas ele arrepia muito fácil. Então, tem que saber cortar, senão você acaba com tudo. Ah, eu pergunto só por curiosidade, igual, porque, né? Eu tenho uns primos que é meio mestiço, o cabelo meio grosso, sabe? Estou falando com você, minha, presta atenção aqui, minha. Eu estou precisando de atenção. Estou precisando para a produtora, o que está acontecendo? O cara está passando um recado para a gente. Está passando um recado para a gente. O cara está falando aqui, vamos de novo. Eu tenho curiosidade de cabelo japonês, porque tem uns primos que são mestiços e o cabelo é grosso. Cortava baixinho e ficava um guriço. Estou arqueadinho assim. E só aproveitando o gancho, né, da nossa conversa, eu falei que eu sou especialista em loiros, mas eu faço mechas criativas com visagismo. Então, eu não faço cabelos máquinas de xerox. Você anda na rua, você vê todo mundo com o mesmo cabelo. Ah, você vai de acordo com o rosto, né? De acordo com o rosto. Você é redondo, mais fino, você harmoniza tudo. Então, tem o loiro, morena iluminada, tem vários tons, avelã. Então, eu sou especialista em química. Ah, ele é especialista em química. Por isso, tem que procurar o especialista, se quer realmente transformar, se tornar... A moldura do seu rosto. A loira diva. Ou a morena também, né? Sim, né? A loira diva. Ei, mas está oferecida hoje, hein? Ah, estou aprendendo com você. Meu, mas está aqui. Não é? Como, olha, depois dessa aí, ó. Olha, a gente é convivência. Depois dessa, o negócio é ela falar dos óculos maravilhosos que ela... Então, já que a gente está falando de loiro divo, né? Primeiro, Anderson, muito obrigada. Obrigado, Anderson. É um prazer. Procurem o Anderson no salão dele. Já que a gente está falando de loiro divo, não adianta ter um cabelo divo, né? Se você tem uma moldura bonita e não sabe colocar... Qual é a cor desse batom? Fúxia. Fúxia. E você não sabe usar um acessório a seu favor. Então, esse óculos lindo que você colocou no começo, mas nós não mostramos, é da Óticas Único. Óticas Único tem três unidades, você sabia? É. Está abrindo a quarta. A quarta vai ser no Campolim. E vocês têm benefícios lá. Óticas Único, ó. Preço único. Sabe quanto custa uma nação lá? Hum. Sessenta e nove e noventa. Hum. E um sanguíceo espalhão. Parabéns. Pra nós. Ficou bonita. Muito obrigada. Ficou mais bonita. Ouro divo. Óculos divo. Gente, nós vamos para o intervalo comercial. Tem muito mais entre nós aqui. Sempre com muita alegria e boa informação. Não nos deixe. É, fica aí sentadinho no sofá. Pega aquela pipoquinha. Continua assistindo. Chocolate quente. Opa, quem é cachaceiro pega um vinho então e está tudo certo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. A 50 anos no mercado. A Comfort PES Podologia é referência em tratamentos podológicos com alto nível de conhecimento e tecnologia. Nossos profissionais são certificados com excelência, o que confere os melhores resultados nos tratamentos de calos e calosidades, micoses, prótese de unha, verruga plantar, cuidados de pés diabéticos e corte de unha adulto e infantil. Prevenimos, diagnosticamos e tratamos a saúde dos pés com carinho e o conforto que só a Comfort PES Podologia pode oferecer. Marque a sua consulta e deixe os seus pés nas melhores mãos. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente, aqui na TVR. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Ah, estamos de volta e agora com um assunto muito interessante, gata. Muito. Você já fez seu mapa astral? Não, gente, eu vou descobrir quem eu sou, não fiz ainda. Uma mulher tão instruída como você, fala de tantos assuntos, como que pode? E sou honesta, não fiz ainda, porque agora eu vou fazer. Você não fez o mapa astral? Você não fez a sua sinastria de casal? Meu filho, eu só estou vivendo no inferno astral, mapa astral ainda não sei o que é. Então, você não dá para falar o que é inferno astral sem saber o seu astral. Mas eu saberei. Então, eu e você também, mas adianta falar de inferno astral sem saber se realmente você está passando pelo inferno astral. E não adianta falar assim, eu não acredito nessas coisas, porque todo mundo tem o pezinho na crença sim, né, Alex? A astrologia, ela é citada, inclusive na Bíblia, né? É um pouco distorcida pelas religiões justamente para aprender a pessoa dentro de um sistema doutrinário. Isso. Para justamente você não buscar outras formas de realmente descobrir aquilo que Deus nos deu, que é o universo na sua forma mais completa. Então, ali você se fica dentro do sistema. Já com a astrologia, com o seu autoconhecimento, vai entender, de fato, quem é você. E não tem nada a ver com religião, né, Alex? Não, não. Vamos deixar bem claro. Gente, a astrologia não é religião. Não é religião e ela é um agregador para você se conhecer, conhecer o seu parceiro, o seu filho. E para que exista harmonização na família, que nos leva àquilo que mais interessa para a sociedade, como a família, a paz e o espírito. Isso só é possível através do conhecimento, através do mapa astral. E, nesse mapa astral, o cara atua também com a terapia da hipnose. Isso, olha que fantástico. Mesmo você que não acredita, você vai conhecer como é o melhor. André Santos, da Hipnos, Instituto de Desenvolvimento Pessoal. Bom, primeiro, parabéns aí pela especialidade, né, hipnose astrológica. Muito interessante, não tinha ouvido falar ainda. Eu queria que você começasse explicando o que seria uma hipnose astrológica na vida da pessoa. Sim, na verdade, quando a gente pega esse termo, hipnose astrológica, óbvio, tem a mistura das duas, né, a hipnose e a astrologia. Só que o desenvolvimento da técnica, ela é muito específica. Porque a gente desenvolve comandos específicos para cada casa, para cada setor, né. Ela vai atuar nos 12 setores da vida da pessoa. Quais são os 12 setores? Os 12 setores, a gente pega a primeira casa, que seria a casa de Ares. Essa é a casa da liderança, é a casa da atitude. Desbravador. Isso, desbravador, o pioneiro, né. E entramos, segunda casa, que seriam as finanças, né. Terceira casa, já entraríamos na comunicação, aprendizados, ensinamentos, o ecletismo. Casa quatro seria a casa da família, né. Casa cinco, namoro, filhos, os prazeres, criatividade, autoestima. Casa seis seria a parte do trabalho, da organização, dos animais de estimação. É, também da saúde. Casa sete já seria a casa do casamento, das parcerias, sociedades. É, casa oito já seria... Do dinheiro é a casa dois. A dois. A duas, as finanças. A força da prosperidade, das finanças. É, e casa oito já seria a sexualidade, seria a parte do poder pessoal. Como que a pessoa, ela magnetiza as coisas, sedução, persuasão. É, casa nove já seria verdades, religiões, viagens internacionais. Quando a gente fala de viagens curtas, a nível Brasil seria gêmeos. Quando a gente fala já de viagens internacionais, quando a gente vai analisar a pessoa, ah, eu preciso saber se vai estar tudo ok na viagem. A gente vai analisar o trânsito sobre a casa nove, né, que seria... Nossa, é muito abrangente, né? Sim, muito, muito forte. E é muito verdadeiro, sim, eu tenho várias experiências comigo mesmo em relação a mapa astral e é, assim, de forma muito positiva na vida. Dez? Casa dez seria o profissional, que é diferente do trabalho, diferente de virgem. Virgem é a mão na massa mesmo. O profissional que você desenvolve. Na verdade, sim, como eu sou um hipnoterapeuta, esse é meu lado profissional. Diferente da minha atuação, né, ali. Ali é onde me define. Casa onze, aquário. E, é, aquário daí seriam os grupos, amigos, seria futuro, né, tecnologia. E o doze é o... É. O peixe, que ninguém consegue, eu sou pisciano. Que ninguém consegue, nem na astrologia consegue ter resposta pro pisciano. Concorda? Sim, é. Porque, assim, o pisciano, ele precisa do autoconhecimento, ele precisa da espiritualidade, ele precisa das coisas mais abstratas. Tá colocando o chão também, né? Sim, ele precisa muito disso, mas tem a necessidade de equilibrar com todos os outros. Por isso que, assim, quando a gente analisa um mapa, a gente tem que entender que quando nós falamos do solar da pessoa, estamos falando apenas como ela pensa. Apenas. Por isso que não adianta você olhar lá um horóscopo, ah, eu não sou assim, não tá batendo. Por quê? Porque é todo um tempero. Exatamente. A gente não pode ficar falando de astrologia, porque a sua pauta aqui é falar sobre a hipnose astrológica, né? Sim. E a gente queria saber, então, o que se identifica através desse diagnóstico, como que é? Como é identificado o diagnóstico do tratamento que a pessoa vai ter através dessa terapia? Sim. Quando se trata de uma doença física, que a gente vai pegar essas questões físicas, a gente analisa por cada parte do corpo, porque cada signo ele tá ligado a uma parte do corpo. Então, ali a gente consegue precisar. Uma pessoa, quando ela tem uma tendência muito forte a desenvolver um tumor ali, desenvolver diabetes, desenvolver o HIV, tudo a gente consegue identificar. Não há nada que passe despercebido pela astrologia. Então, quando nós percebemos, a pessoa tem ali uma lirite, por exemplo, que é a lua negra, ali na casa 1, essa pessoa pode ter uma tendência forte a ter problemas a nível de cabeça, porque casa 1 tá ligado a Ares, ou o signo também, ou o planeta. Porque, assim, nós trabalhamos causa, lei e efeito. Nós vemos quando a doença é muito profunda, ela pega o planeta. Quando ela é intermediária, aí já pega o signo. Quando ela é mais superficial, ela tá na casa. E ali a gente vai identificando. Essas três energias estão entrelaçadas. Por isso que eu desenvolvi a hipnose astrológica, é exatamente pelo fato. Se nós pegamos casa 1, trabalhamos casa 1, não quer dizer que todos os seus problemas acabaram. Porque nós temos uma trindade, nós temos o planeta Marte, nós temos os signos de Ares e nós temos a casa 1. Então, se uma delas, como elas são a mesma energia, que nós chamamos em física quântica de emaranhamento quântico, quando essas energias são praticamente as mesmas, se você mexe em uma, ela reverbera nas outras sim. Mas a limpeza tem que ser feita nas três realidades. Só pra deixar mais claro, né? O que é importante, que é bem complexo a sua resposta, é o seguinte. Quem tá fazendo um tratamento de hipnose, qual que é a diferença em relação à hipnose astrológica? Quando a gente fala de psíquico ou de uma doença mesmo de algum órgão nosso. Qual que é a diferença? Deixa eu explicar todo o procedimento de uma forma mais pontual. Quando nós alteramos o estado de consciência, nós baixamos a guarda, né? O mecanismo de defesa, ele para de atuar de uma forma que ele fique atrapalhando o tratamento. Por isso que a pessoa precisa relaxar, passar pelo relaxamento progressivo e tudo mais. E quando nós começamos o tratamento em si, como eu identifiquei o que existe ali na casa da pessoa, qual que é o problema raiz, a energia raiz que tá ali, a informação que existe. Então, a gente começa a trabalhar os comandos. Existem comandos específicos que eu fui criando, que vai atingir exatamente aquele ponto que foi identificado. Ô, Andrew, qualquer pessoa pode passar pela hipnose astrológica ou existe alguma contra-indicação? Então, aí o que eu falo, a única contra-indicação é a pessoa não se comprometer com o tratamento. Porque o tratamento, ele é 20%. 80% é a pessoa que desenrola no dia a dia dela. Porque não basta. Você vai atuar na psique, né? Isso, exatamente. Porque a parte das atitudes, não adianta nada eu fazer e a pessoa não se comprometer. Por exemplo, teve pessoas que vieram fazer tratamento de emagrecimento. Só que a pessoa vem, faz o tratamento e ela não auxilia. Porque, assim, o tratamento é o yin e o yang. É a mente e a atitude. Se você toma a atitude, a sua mente vai corresponder com tudo aquilo que foi trabalhado no inconsciente. Agora, o problema é achar que é mágica, igual. Muitos hipnoterapeutas não gostam de mim. Por quê? Porque eu bato de frente referente à questão de quatro sessões, todos os seus problemas acabaram. Aqui. Não acabou. Não existe isso, né? Não existe isso. Ah, então vai muito mais além disso. Por exemplo... Vamos citar uma doença como depressão, por exemplo. Sim. E aqui você fala sobre a questão da depressão, né? Nesse tratamento deve servir, né? Sim, com certeza. E deve ser muito eficiente. Por quê? Porque, assim, o signo de câncer, ele está muito ligado ao passado. A lua está ligada ao passado. A lua está ligada aos nossos antepassados, à nossa família. Então, quando a gente analisa a depressão, com certeza, impossível uma pessoa ter depressão e não ter problema na casa 4, ou em câncer, ou no planeta da lua. Eu falo planeta da lua porque, pela astrologia, a lua e o sol são planetas. Tá. É diferente. A linguagem é um pouco diferente da astronomia, né? Então, a gente analisa o que está acontecendo na casa 4, o que está acontecendo no signo de câncer e o que está acontecendo no planeta, que seria a lua. A gente sabe, Alex, que a hipnose, ela ainda é um tema muito conturbado, né? As pessoas, não são todas as pessoas que creem na hipnose. E quando a pessoa vai se meter a um tratamento de hipnose, ela tem que ir com a mente aberta, não é, Envio? Porque, senão, você não consegue ajudar. A pessoa tem que procurar ajuda, tem que procurar querer se ajudar, não é? Depende dela. Você sabe que eu fiz um tratamento de hipnose, eu tinha uma psicóloga. Eu abandonei a psicologia e fiquei na hipnose, sem mesmo com a graduação universitária da hipnose, porém, ela foi muito eficiente pela sua idade, com o que ela conduzia, pela própria experiência, né? Eu me abri bastante com ela, entrei no choro profundo, consegui relembrar da minha infância quando criança, coisa que eu nunca me lembrava. Foi muito saudável, um custo barato, estou falando da hipnose agora. No investimento, né? No investimento, custo barato, perto do que foi eficiente. Porém, eu fui uma pessoa que é mestre em hipnose. Sim. Uma pessoa que já tem uma experiência, uma pessoa de uma certa idade, um autoconhecimento em hipnose para fazer o tratamento. Então, as duas ou três terapias que eu fiz lá, não precisa que foi a cura, mas foi muito eficiente para mim. Foi muito interessante. Agora, quando você atrela o conhecimento da hipnose, né? Para fazer esse trabalho, essa técnica. Agora, com todo o contexto universal, do universo, através da astrologia, acho que a eficiência, ela acaba sendo muito mais perfeita. Só para você ter noção, pegar um caso, que um garoto, ele tem 23 anos, né? E aí, ele estava com problemas para entrar na polícia. Entrar na polícia, ele queria ser instrutor de tiro e tudo mais. Só que, assim, é uma coisa que não vai pela minha filosofia. Mas, se a pessoa me procura, eu tenho que auxiliá-la. Não importa se eu concordo ou não concordo com isso e tal. Não é a sua opinião, né? É ajudar o outro. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho. E logo na segunda casa, na casa 2 das finanças, por exemplo, ele tinha Saturno. Saturno representa o profissional. Só que esse Saturno, ele tinha um problema lá com a casa 8, onde tinha Marte. Marte estava na casa 8, Saturno estava na casa 2. E o que acontece? Casa 2 é a casa das finanças. Saturno representa profissional na casa das finanças ali. E tem Marte do outro lado, por exemplo. Existia uma oposição. Uma oposição é o bloqueio. Quando a gente identifica ali, é o bloqueio profissional de ganhar dinheiro com aquilo que ele ama. Da prosperidade, nesse caso, né? E o lado policial, porque policial entra no militar. A energia militar, quando a gente vai analisar no mapa, é Marte. Então, quer dizer, existe um bloqueio dele atingir o sonho dele de ser um militar, ou de, pelo menos, começar a trabalhar na segurança, né? A seguir o sonho dele, que é o professor de tiro, né? E tudo mais. Será que consegue ele identificar uma doença presente na gente ou futura, minha gata? Eu acredito que sim. Porque se ele consegue entrar na psique, você consegue, né, Andrew? É possível ver? Sim. A doença, a gente, pela análise do mapa, a gente já consegue identificar. Porém, né, a análise do mapa, não adianta ela só ser um diagnóstico. Por isso que, assim, eu fiz a junção dessas duas técnicas, criando comandos específicos de acordo com cada mapa astral. Aí, a gente atua desta forma, trabalhando necessariamente naquela energia que está comprometida. diluindo a energia, como foi no caso do Mucinho, aí, o que aconteceu? Chegou de uma sessão pra outra. Chegou na próxima sessão, ele falou, Andrew, me perdoe, ele chegou atrasado, que era três horas a consulta, ele chegou três e meia. Chegou, Andrew, foi muita correria e tal, me perdoa pelo horário e tal. Mas você não sabe o que aconteceu. Agora, dois lugares me chamaram. E tem ainda um terceiro, aí, que está de olho em mim, alguma coisa assim. Ele alinhou. Ele alinhou. Ele alinhou e conseguiu pra abrir a prosperidade. Olha, o nosso tempo está acabando, uma pena gigantesca, é muito conteúdo pra pouco tempo. Mas deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida, bem rápida. Pode, você pode. Obrigada, meu amor. Estou ótimo, e você? Manda um abraço pro seu marido. Manda, manda um beijo pra Cris. Andrew, ainda existe aquele pragmatismo da pessoa achar que ela vai entrar na hipnose e ficar presa? Sim. Existe ainda? Sim, tem muita gente que não faz por mim. Você já ficou preso na hipnose? Não fiquei preso, tem gente que é muito sugestionável. Ah, totalmente. Aí as pessoas mais sugestionáveis, ela passa por qualquer pré-candidato à hipnose, a hipnólogo, que consegue segurar a pessoa. Mas eu acho que essa transe é quando a pessoa entra, porque tem algum problema que ela está resolvendo lá pra depois voltar, né? Sim. Mas e você traz a pessoa a qualquer momento também, né? A hora que... Olha, você tá... Eu tinha mais uma pergunta, não vai dar tempo, mas a Hipnos Instituto, pra quem quer fazer, por exemplo, a hipnose astrológica, que não tem o mapa, vocês também fazem o mapa astral. Isso. Faz o mapa astral também. E aí depois do mapa estudado da pessoa, você começa a fazer as sessões, então, de hipnose astrológica. Isso. Existem as duas formas, né? Tanto de você fazer o mapa separado, quanto você fazer a análise. Porque anamnese, eu não faço anamnese como os outros terapeutas fazem. A minha anamnese é o próprio mapa astral. Certo. Entendeu? Porque ali eu não preciso ir ficar questionando. É perfeito, porque você não erra em nada, né? Exatamente. Porque com o mapa astral não tem como errar. Só basta você falar a sua data de nascimento e o horário exato que você nasceu, acabou. O resto é com eles. Daí você vai ouvir a verdade. Tudo. O cara fala de você como se ele estivesse lendo o seu livro na sua frente. Além de vocês atenderem as pessoas individualmente, vocês também ministram curso, não é isso? Sim, cursos, workshops. E vai ter novidade aí pra frente. Novidade, então, no dia 17... Faz com muita pessoa em casa aí. Tá. Convido a todos vocês que no dia 17, na IPNOS Instituto de Desenvolvimento Humano, fica pertinho do Shopping Sorocaba. Tá aparecendo o endereço na tela aí. Então, nesse dia nós vamos ter a workshop de hipnose astrológica. Aí você vai poder experienciar o que é a hipnose astrológica. Você vai ter direito a trabalhar duas casas. Que você escolher ali, você vai me passar antecipadamente, é óbvio, né? A sua data de nascimento, o seu local de nascimento, sua hora de nascimento. E aí, através desse workshop, você vai ter uma noção maior do que é a hipnose astrológica. Porque você vai experienciar em grupo, tá? Estar em grupo só pra você poder ter um aperitivo aí do que é a hipnose astrológica. Isso é pra quem vai fazer o workshop, né? Workshop. Mas pra quem quer se consultar já também é só entrar em contato com isso. Isso, só entrar em contato na IPNOS também, né? Pelo meu pessoal, pela Elaine. Tá aí aparecendo o telefone aí. Certo. E me diga uma coisa. O que faz com a vida da pessoa depois que ela faz o mapa astral na vida dela? Aí, é aquilo que eu falo pra cada um. Só pra gente finalizar a conversa. Cada um, né? A partir do momento que fecha, eu falo, não basta parar por aqui. Agora, a gente alavancou o autoconhecimento. Você vai ter que buscar o autoconhecimento incessantemente. Por quê? Porque o nosso trabalho é de expansão de consciência. Não é pra pessoa ficar na situação que ela estava. É o início de uma nova vida. Sim, exatamente. André Al Santos, da IPNOS, Instituto de Desenvolvimento do Pessoal, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Tem mais coisa pra falar? É, só o livro, rapidinho. Vamos lá, opa! Quem fizer o workshop no dia 17, a partir das 19 horas, vai estar levando... Segura o livro, segura o livro, assim, isso. Vamos lá. Aí, já vai estar levando o livro, né? Hipnose Terapêutica, que é o volume 1. Nós temos também o Hipnose Terapêutica, volume 2, onde eu sou coautor dos dois. Aqui, você vai ouvir falar sobre a hipnose astrológica, a hipnose holística quântica, que são as técnicas com que eu desenvolvo a hipnose astrológica. Eu quero ler esse livro aí. Sim, esse é pra vocês. Obrigada. E obrigada, Andrew, por nos brindar aí com tanta informação, né? Muita informação. Parabéns pelo seu intelecto, muito legal. Isso é autoconhecimento, isso não tem nada a ver com religião, você não tem noção de como é importante. Sabe aquele choque que você tem com o marido ou o marido tem com você? Tem alguma coisa que tem que ser ajustada. Eu, por exemplo, tenho a minha tal de Palas Atena. Você sabe o que é, né? A Palas Atena minha deixa a Cristina louca. E às vezes mãe com filho. Tudo. Enfim, gente, melhorar a vida. Tem como melhorar. Alex, acabou. Acabou. Aí demorou pra ele cantar. Acabou. Mas semana que vem a gente tá de volta. Com certeza. Super obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Namastê. 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 Obrigada. Obrigada, querida. Ótima semana pra você. Beijo, gente. Até semana que vem. No outro de maio. Quando o inverno chegar, eu quero estar... Já chegou o inverno. Ah, não é? Primavera que vai chegar. É, inverno já... Tudo bem. A gente acaba aí. Beijo, gente. Até. Até a próxima. Valeu. Beijo. Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. E LeCloé Atelier. Tchau, tchau. E LeCloé Atelier. E LeCloé Atelier. E LeCloé Atelier.